Salve, salve, seja bem-vindos a mais um Razão de Comadaleno. Se você não é inscrito, já se inscreve, curte e compartilhe. Então família, peguei esse pedido aqui. E chegando aqui, a cliente falou que o pedido não está pronto. Foi uma alta empresa que pediu para vir pegar aqui. Falaram que poderia vir hoje de manhã e o pedido não está pronto. Aí aguardando aqui, eu entrei no chat com a cliente. Cliente me respondeu, pediu para mim aguardar. Vamos ver o que vai dar aqui, né? Ela falou que vai ser resolvido. E vamos aguardar aqui, vamos ver o que vai dar. Salve, salve família. Voltei e já tive o retorno aqui da espera. E a mercadoria chegou aqui e a cliente pediu para alterar o endereço. Ela perguntou quanto tempo eu demorava para chegar até o endereço da entrega. Eu falei, ó, o GPS está dando uma hora. E nesse meio tempo que eu fiquei aqui esperando aqui, só uma horinha, o rapaz estava fazendo um serviço aqui na empresa. E aí ele perguntou para mim se tinha como eu buscar umas câmeras. Para ele, quanto que eu cobrava, né? Então, nesse tempo que eu fiquei parado aqui, eu já peguei já um particularzinho. Eu fui fazer aqui do lado, aqui em Guarulhos. Fiz, voltei. Quando a mercadoria chegou, aguardei mais uns 10 minutinhos aqui. E conversei com a cliente aqui. Ela pediu para me cancelar a entrega e fazer por fora. E aí, vamos lá, né? Para onde será que eu vou, né? É marcha, né? É, chama. Então, aí, esse queridinho aqui, a cliente pediu para eu cancelar ele. E a Laramuga, ela cobra, ela desconta uma porcentagem em cima do valor. Quando ela rolou para cancelar, eu pensei bem, né? Compensa, né? Para mim, né? E aí, eu já pego o valor cheio. Nessa entrega aqui, né? É... E aí, a Feidona ainda está nas pistas. Mas conhecido como Rochelle. E aí, família? Primeira viagem dela, hein? Estamos indo lá para Jundiaí agora. A cliente pediu para alterar o endereço. A entrega era aqui para Franco da Rocha. E mudou lá para Jundiaí, né? Nós estamos indo lá, né? Fazer a primeira viagem dela. E vamos ver, né? O que vai dar. É... Cobriu o valor aqui particular da cliente aqui. Ela pediu para me cancelar o pedido. Eu fiquei aguardando aqui duas horas. É... Pela entrega. A entrega tinha a hora do Rush, né? E aí, eu cobrei o valor aqui dela. E aí, como que é pegar a rodovia cá? Tá com 250? Vamos lá, né? Vai! E aí, eu cobrei o valor aqui. E aí, eu cobrei o valor aqui. E aí, eu vou pegar a rodovia cá. E aí, eu vou pegar a rodovia cá. E aí, eu vou pegar o valor aqui. E aí cheguei aqui em Jundiaí né e tô aguardando aqui agora que você toca uma entrega aqui da Lala Movie né a entrega já foi feita concluída né a motoca lá atrás lá do lado do Ninho tá lá ó é o Uno é o Ninho tá lá né a motoca a primeira viagem dela hoje né não tinha pegado a rodovia com ela ainda e é isso aí né a entrega foi tranquila suave né e aqui em Jundiaí será que tá com alguma coisa vamos ver né se eu vou pegar alguma coisa então vamos para mais esse arrasante aí e vamos lá depois eu volto Vamos ver se vai tocar se vai dar bom Aquilo né Aqui eu não poderia cobrar uma entrega dessa que eu fiz aqui para Jundiaí Menos de dois reais o quilômetro Menos de dois reais o quilômetro não dá para cobrar Fora a espera né que eu fiquei lá aguardando Nada nada aí mínimo de dois reais o quilômetro Vou falar para vocês daqui quanto foi que eu cobrei né esse trampo aqui Eu cobrei 180 reais esse trampo aqui pelo aplicativo para Franco da Rocha estava dando 90 E aí eu cobrei 180 para trazer aqui para para Jundiaí E aí já ficaram já uma cara lá já esperando lá já também né e eu cobrei a cliente e para reduzir o preço nem nada né Ela só falou tá bom e chegando aqui quando eu cheguei aqui no endereço Ela eu entrei em contato com ela né mostro tudo para ela Então o dinheiro local e ela falou vai ter uma pessoa que não tem ideia de tirar com você né E aí veio um rapaz eu tirar aqui da empresa Eles são de Francisco Morato Mas eles prestam serviço aqui em Jundiaí Salve salve família em casa já E é gratidão que fala né E é isso aí né que nem eu fiquei esperando duas horas no trampo Cliente entrou em contato comigo pediu para mim fazer no particular E aí compensa? Compensa Compensa porque não tem um desconto do aplicativo O aplicativo ele ganha uma porcentagem em cada entrega Né e eu ganhei entrega cheia né Lá em Jundiaí não tocou nenhum Lala Movie né Eu saí de lá com outro aplicativo né Tem um outro vídeo aí no canal aí mostrando aí Como que foi que eu saí de lá de Jundiaí né E é isso aí né a meta foi batida Lembrando que sempre manter um foco Certo? E se o cliente chamar para fazer no particular Amigão, deixou Um ótimo sucesso É isso aí E vou parar em relação a de lá no menos Música